Olá, tudo bem com você que gosta de tecnologia? Tá buscando um notebook de valor acessível e de muita qualidade? Você precisa conhecer o modelo de notebook da Samsung, o E30 Essential. Ele faz parte de uma categoria da Samsung muito nobre e muito interessante. Ele é um notebook extremamente acessível, mas de muita qualidade e principalmente produzido por uma marca extremamente confiável e que tem muita tradição no cenário brasileiro. Lembrando você que eu sempre deixo aqui na descrição um link para que você possa acessar, conferir todas as informações desse notebook e o melhor de tudo, eu faço uma pesquisa de uma boa oferta, uma boa promoção e encontro aí o melhor que existe para você no momento para você poder conferir. Então dá uma olhadinha no link aí abaixo e quem sabe você possa garantir o seu. Se você adquiriu o seu, depois volta aqui e me conta. Vou ficar muito feliz de saber aí que você conseguiu esse notebook para te ajudar no dia a dia, para melhorar a performance no seu trabalho e até para jogar também. Ele é um notebook muito utilizado pelos jovens porque ele tem muita tecnologia embarcada e é muito acessível e além de ser muito bonito também. Esse foi um dos pontos que mais me impressionou nesse modelo. Facilmente você encontra ele sendo vendido pela faixa de R$ 1.800,00, mas a oferta que eu encontrei está muito mais barata do que isso. Óbvio, é um local muito confiável. Está muito mais baixo do que isso e é por isso que eu estou deixando o link aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. Então arrasta o vídeo para baixo, clica no link e dá uma conferida junto comigo aqui nas especificações técnicas desse modelo. Vamos agora observar para ver o que ele tem de tecnologia embarcada aqui. Ele já vem com uma memória RAM de 4 GB, então você vai conseguir trabalhar muito bem no formato de multitarefa, sabe? Navegando através do seu navegador, com outras aplicações abertas, sabe? Outros programas abertos. Então você vai conseguir fazer isso muito bem. Você tem o Intel Core i3, então você tem uma performance boa em relação ao processador. É até interessante para você jogar alguns jogos aqui. Isso é muito bom porque ele é bem rapidinho. É um notebook muito interessante para você poder realmente buscar performance e principalmente o preço que ele tem. Um ponto fortíssimo nele é o tamanho do HD. Ele tem 1 TB de armazenamento. Isso é o suficiente para você colocar muita coisa. Para mim, na verdade, eu nunca cheguei a esgotar um HD de 1 TB, porque hoje muitas coisas que a gente utiliza está tudo na nuvem. Então eu praticamente não deixo nada no computador e os arquivos e tudo mais fica sempre muito na nuvem, tá? Então, para mim, 1 TB é muito mais do que suficiente. E esse é um dos pontos que faz esse notebook ter um grande sucesso. Ele também tem uma placa de som HD, High Definition. A Samsung sempre fez notebooks com uma qualidade de áudio também muito boa. Eles sempre se dedicaram bastante em áudio e criaram algo que fosse muito bom. Então isso é simplesmente sensacional. Ele tem uma placa de vídeo HD Graphic 620 integrada da própria Intel. Você vê que as coisas que a Samsung botou nesse notebook são tecnologias muito altas e são coisas de muita qualidade. Você tem uma placa de vídeo da própria Intel, HD Graphics. Então isso é muito sensacional, a 620. Então você vai ter mais performance e principalmente, tipo, se você precisa fazer edição de fotos, se você precisa editar vídeos, é um notebook que você vai conseguir usar com bastante tranquilidade, tá? Ele é bivolt. Normalmente, quando você faz a aquisição do seu dentro da embalagem, vem o computador, vem uma fonte adaptadora, o guia de usuário e o certificado de garantia, né? Para você, normalmente é isso que vem na embalagem. A dimensão dele é 1,99, 37,7 e 24,9 centímetros. O peso dele é muito leve, tem apenas 1,95 kg. Então eu achei ele um notebook muito leve. É realmente para quem precisa estar transportando de um lado para o outro. Está sempre movimentando e utilizando o notebook aí, para cima e para baixo, sempre onde precisa. Esse é um ponto fortíssimo e ele tem uma construção muito boa. Ele é bem robusto para aguentar, realmente, esse fato de você transportar ele com bastante frequência, tá? O tamanho de tela dele é de 15,6 polegadas. Ele tem conexão HDMI, você tem Bluetooth. Ele já vem com Windows 10, então você não vai ter essa preocupação de precisar pensar em Windows nada. Ele vai estar com Windows ali, original, já pronto para você abrir e começar a utilizar. Isso é muito bacana e muito importante. Ele também já tem softwares inclusos da própria Samsung, como o Samsung Settings, o Samsung Update e também o Samsung Recover. Isso é muito importante para você que está precisando de mais ferramentas. Ele também é um notebook bivolt. Isso também é de importância muito grande aqui no Brasil, porque dependendo de onde você está, tem as voltagens aí, né? 220 e 110, né? São voltagens diferentes dependendo de onde você está no Brasil. Bom, em relação ao design, eu achei simplesmente espetacular. Ele tem teclado numérico e isso é uma função muito boa que nem todos os notebooks têm. A construção dele é muito bonito. Ele... dá uma olhadinha no link na descrição para você ver as fotos, para você ver todos os detalhes sobre ele. Ele tem uma construção muito legal, um teclado muito confortável para você poder digitar. O espaçamento das teclas também é muito legal. Então é isso, ele é show. É por isso que ele tem recebido excelentes avaliações. A qualidade de imagem da tela dele também é outro ponto fortíssimo. Para você que gosta de ver vídeos, gosta de assistir filme, consumir bastante conteúdo na internet, através de Netflix e tudo mais, você vai ter aqui uma máquina muito boa para você poder utilizar no seu dia a dia. Não é à toa que ele é super bem avaliado aí pela galera que já tem adquirido. Bom, dá uma olhadinha no link na descrição. Se você garantiu o seu, você volta aqui e me conta. Vou ficar muito feliz de saber mesmo. Depois me conta como está sendo utilizar ele, quais estão sendo os pontos positivos, sabe? De você que já está operando com ele, você já está trabalhando, jogando e tudo mais, tá? Me conta quando você voltar aqui. Deixa seu like nesse vídeo para você poder ajudar o canal a crescer. Também se inscreve clicando no botão vermelho. E ativa o sininho para você receber notificação sempre que sair vídeo novo. Está saindo muito conteúdo legal. Você vai ficar por dentro aí, super bem informado de todos os lançamentos, de tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia. E vai ser muito legal ter você sempre aqui no canal. Para a gente estar fazendo um bate-papo e trocando bastante informações. Caso você também tenha alguma dúvida sobre esse notebook, você pode me deixar aqui nos comentários. Que eu vou pesquisar e vou responder você com o maior prazer e maior felicidade, tá bom? Gostaria também, por último, de pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e também enviar em WhatsApp para algum amigo que está precisando de um computador bom, barato, muito potente, de uma marca muito confiável. A Samsung é inacreditável e esse notebook aqui é simplesmente sensacional. O E30 vem fazendo muito sucesso e é uma ferramenta que já vem transformando a vida de muitas pessoas para melhor, tá bom? Então, compartilha o link desse vídeo aqui com algum amigo no WhatsApp, joga no grupo da família aí e divulga para todo mundo. Vou gostar bastante de poder estar mostrando mais informações aí sobre esse notebook que é um sucesso no Brasil todo. O link está na descrição, clica, confere, vê essa oferta que eu encontrei. E é isso, se adquirir, volta aqui, você vai me deixar muito mais motivado, muito mais feliz em continuar produzindo esse conteúdo especialmente para você. Obrigado e até mais. Tchau, tchau!